Qual foi o maior desafio que você teve que superar para alcançar esse resultado? Então, Thiago, aqui na unidade de Itapetininga, exclusivamente, a gente tem colaboradores antigos de fábrica, colaboradores de acima de 25 anos, inclusive alguns que já estão aposentados, né? E a mentalidade deles, eles cresceram com uma produção mais bruta, né? O sistema de gestão implantado depois, para eles, acabou dificultando um pouco. Então, você poder demonstrar que o D-Make funciona para eles, que é uma metodologia ágil, que dá resultado, isso, por enquanto, foi um desafio bem grande, tá? Os mais novos já aceitam melhor, mas quando o resultado é obtido e a gente consegue demonstrar para eles, eles dêem a significância, como que funcionam as coisas e melhoram. Então, esse foi o maior desafio que eu tive para apresentar, para fazer esse projeto no começo, tá? Então, foi sensibilizar pessoas? Sim. E como é que você, qual aprendizado você teve superando esse desafio? Olha, Thiago, quando você tem uma palavra, quando você consegue mostrar à pessoa que aquilo dá resultado, que aquilo traz melhorias para ele e que a contribuição dele é muito importante para a empresa, isso ajuda muito, agrega muito. E que esse tempo que a gente está reduzindo esse setup, esse ganho que a gente está tendo, vai influenciar numa participação de lucro dele no final do ano, uma promoção dele no final do ano, entre outras coisas. Então, isso aí também foi uma coisa que eu aprendi bastante, tá? E eu consegui passar para eles essa informação. Dá para eles essa informação.